Olá pessoal, Vinicius Fernandes aqui do canal Noventista Mais uma vez aí A pedido de vocês aí que tem comentado em vídeos aleatórios aí do canal Vocês tem que perguntar, e aí? Como é que ficou a história do William Tenka? Tem novidades? Ah, ele apareceu? Todo dia Eu até pedi assim, pessoal Não fiquem comentando sobre isso em outros vídeos que não tem nada a ver Já tem os vídeos que são sobre isso Eu postei um bem depois do que aconteceu O que aconteceu três dias depois dele fazer esse vídeo com essa galera aqui do canal Café com Bonecos Foi dia 26 de novembro essa entrevista No dia 29 Ele foi sequestrado de noite Aquela história que Eu não vou ficar repetindo todos os detalhes Já foi bem explicada aí no primeiro vídeo E depois teve a segunda parte Porque saiu outra matéria na TV Com mais detalhes Contando sobre Uma outra parte que eu já vou falar Mas aí eu avisei Pessoal, quando tiver novidade Quando tiver alguma outra coisa pra eu falar Eu vou fazer uma outra parte Eu não queria fazer agora Porque Quer dizer, eu queria nunca ter que Tá fazendo um vídeo sobre isso Mas assim, como o pessoal tá As pessoas querem saber o que aconteceu Já passou tanto tempo Vai passar Tô lançando esse vídeo Praticamente completando dois meses Depois Dele ter desaparecido Já Já teve ano novo Virada Depois de um ano estranho pra caramba Que ainda tá estranho De pandemia Ainda acontece uma coisa dessa Mas aí então Eu tô aqui agora Se for pra vocês comentarem alguma coisa Depois sobre isso Comentem nesses vídeos Ou no primeiro Que eu não sei No segundo Ou nesse Mas Eu pretendo Não fazer mais vídeos sobre isso Realmente A não ser que Aconteça algo relevante Mas eu É um vídeo que eu vou até Ter que conter Muitas coisas Que eu penso Pra não Entristecer outras pessoas Esmagoar alguém E também Eu não vou ficar dando Vou tentar ao máximo Não dar minha opinião Sobre qualquer coisa Mas É Uma coisa que não é uma opinião Não é bem uma opinião É uma Crença mesmo Depois de tanto tempo A minha crença Maior é que Não vai ter mais vídeos Sobre isso mesmo Não Porque Eu acho que não vai ter Novidade É Um pouco mais Que uma simples Opinião E eu acho que Todo mundo A maioria Tá pensando isso Né A não ser os mais Positivos Assim Que ficam Não Vamos pensar Melhor Mas já passou Bastante o tempo Da gente ficar Nesse pensamento Então pessoal É Eu separei Umas coisas Aqui pra eu mostrar Aqui a página Do Cidade de Alerta Né Aqui R7 A página do Cidade de Alerta Dentro da página Do R7 Foi A matéria Primeira que eles Postaram Né Eles filmando A tela Da câmera de segurança Dia 29 do 11 2020 Né De novembro Foi a data Que filmaram Isso aqui Então aqui Estava o William Com a mãe dele E passou o carro Aí veio um carro Veio aquele carro E sequestrou o William Ele estando com a mãe Fazendo uma entrega De bolo Que na verdade Com certeza Foi um golpe Porque assim que perguntaram Os sequestradores Perguntaram Ah vocês estão trazendo o bolo Que vão fazer a entrega do bolo Aí pegaram Só o William E a mãe ficou tentando Até entrar no carro Pra ir junto Né Mas Largaram ela ali Uma cena forte Pesada Pra caramba É Pessoal O que eu tenho De novidade Pra contar Pra vocês O que eu estou fazendo Nessa parte Porque vocês ficaram Pedindo muito Por mais informações Mas informações Não tem nada Relevante De acontecimento É Assim Comprovado Né Tipo Ele apareceu De uma maneira boa Ou de uma maneira ruim Né Que é o que a gente precisa saber Que fica esse sentimento De Caramba O que aconteceu Então Isso não temos Mas Assim Aconteceram umas coisas Que fazem a gente Poder pensar Em possibilidades Pensar em coisas Né Então olha só Foi no dia Vinte e nove Do onze Que aconteceu No dia primeiro De dezembro De dois mil e vinte Saiu isso aqui Que eu acabo de mostrar Pra vocês No site E ainda no R7 Só que agora Na página Do Domingo Espetacular No dia Três De janeiro Poucos dias Depois Do que aconteceu Olha A notícia Que saiu Pessoal Polícia Encontra A detalhe É Deixa eu só falar uma coisa A região aqui Onde o William Foi sequestrado É Zona Sul De São Paulo Então olha Poucos dias depois Do sequestro Dia três De Janeiro É É Na verdade Foi um mês e pouco Né Um mês e pouco depois Tinha achado Que era três De dezembro Não Três de janeiro Um mês e pouco depois Saiu essa notícia Polícia encontra O maior cemitério Clandestino Do estado de São Paulo E sabe onde fica Esse cemitério? Zona Sul De São Paulo Encontraram lá Pelo menos Vinte corpos E Acreditam que Mais de cinquenta Corpos Acreditavam Que a notícia Já passou Mais de cinquenta Corpos Deveriam ainda Serem encontrados Eu tinha lido Também Quando saiu isso Em outras páginas Que tinha Corpos Que estavam Só ao osso Muito tempo E tinha Alguns Que ainda Estavam em decomposição Recentes Mas nada Confirmado Até hoje Se Sobre quem Eram essas pessoas Eu até Foi criada Uma publicação Na página Aqui do Facebook De colecionadores Das tartaruganijas Tem a página Aqui no Facebook Deixa eu abrir Foi criada Uma postagem Lá Para as pessoas Irem botando Informações Para ajudar E eu vi Isso Logo Eu tive Eu falei Pô Isso é pesado Mas eu vou Colocar lá É uma possibilidade De alguma coisa A família Tem que saber Não sei se a família Já está sabendo Disso Então assim Até Foi um choque Para a mãe A mãe ficou Meio chateada Comigo Lá Mas aí Eu repassei Informação Também Para a irmã A irmã Compreendeu Que eu queria Só ajudar Depois eu tive Até que apagar Porque o pessoal Lá estava ficando Era Esse grupo Aqui Quem quiser De vez em quando Ver se tem alguma novidade Entra nesse grupo Aqui no Facebook Colecionáveis Tartarugas Ninja Aí eu tive Que apagar A publicação Pensei que eu tinha Até saído do grupo Mas ainda estou Querendo ajudar Eu fiz aquela Primeira parte Do vídeo Vejam lá Quem não viu Pedindo ajuda Eu estava bem Era recente Estava bem Mais esperançoso Mas eu entendo A mãe Alguém Postar uma coisa Dessa Mas não foi De maldade Falar sobre Essa matéria Aqui porque Pô Na zona sul Tão próximo Assim Saiu uma notícia Dessa É E Depois Aí teve Essa questão De o pessoal Ficar Acusando Porque assim O William Segundo o que Saiu na Primeira matéria Da TV E não tinha problema Com ninguém Eles estavam querendo Ver com quem Ele poderia ter problema Quando saiu Uma outra matéria Já falou que ele Tinha um problema Difícil falar Sem Sem polemizar Uma pessoa Com quem Ele poderia ter Um problema Vou tentar Não falar muito Eu sei quem é Eu sei sobre o que é Muita gente Ficou suspeitando Dessa pessoa Ficou um tempo Sem falar Um tempinho Mas depois Saiu uma Uma pessoa Botou no próprio Grupo lá Uns prints Aqui dela Falando E é uma coisa Polêmica Pessoal É Porque o pessoal Estava acusando Ela de ter Mandado Fazendo alguma Coisa Com o William Mas ela Foi se defender Essa aqui É uma pessoa Postou os prints Que ela escreveu Em alguma página Postaram isso No grupo No dia 28 de dezembro Um mês depois Quase um mês Depois do que aconteceu Estão falando Aqui Essa pessoa Que estavam Acusando De ter feito De ser Suspeita Ela Postou Umas Coisas Dizendo Um lado Assim Vamos dizer Um lado Negro Do William É E dizendo Que Provavelmente Se defendendo Também Que não tem Nada a ver Com isso Mas Aí botou Umas coisas De um lado Negro Dele Aí Com Até alguns Alguns Documentos Aqui Né Documentos Que Boletins De ocorrência Que ela tinha Registado Contra Ele Aí Eu não sei Isso Deixa Cada um Pense O que Pensar Né Eu não posso Dar opinião Aqui Eu não quero Mimita Em problema Também Nem Polemizar Nem Para um lado De um Para o outro Mas quem quiser Vai lá Postaram lá Não fui eu Tá lá De qualquer maneira O que Eu penso Uma coisa Eu posso Falar aqui Sem Dar certeza Um pensamento Um pensamento As vezes Por causa Dessas suspeitas Desse lado Negro Né Dele Nessa região Lá Zona Sul Tem muita Gente barra Pesada E esse pessoal Barra pesada Não gosta De quem faz Essas coisas Que nessa Publicação Falaram Que o William Fez As vezes O bandido Só de ficar Sabendo Que uma pessoa Fez uma coisa Dessa Vai E elimina A pessoa Não necessariamente Porque essa pessoa Ali mandou Não porque Essa pessoa Mandou Que mandou Ou não Mandou Os caras Não querem Ninguém Na área Que esteja Envolvido Com essas Coisas Que escreveram Que ele Fez Então é isso Não tem Nada confirmado Sobre O que aconteceu Com ele Mas Saíram Essas duas Saiu Essa notícia Do tal Do cemitério Clandestino Que eu achei Que poderia Ter uma ligação Com ele E essa Manifestação Da pessoa Que A maioria das pessoas Estavam suspeitando Que apareceu E escreveu Alguma coisa Lá Sobre Essa história Do William Depois do que aconteceu E teve uma publicação Aqui Que era para eu ter falado Antes Essa parte Que identificaram Isso foi lá Antes Identificaram O cara Que sequestrou O cara Ele tinha ido mais cedo Na casa Da família Do William Com a mesma roupa Que ele apareceu Depois Na filmagem Sequestrando O William Um dos três caras Ele está Ele está Foragido Até agora Encontraram Essa roupa Lá na casa Dele O cara Não apareceu Até hoje Encontraram A roupa Que ele estava Usando Nas duas Filmagens Quando ele Estava Andando na rua Lá mais cedo Na casa Na rua Da família E na hora Do sequestro E o cara Sumiu Não sei também Se o cara Está nesse mundo Ainda Então assim Não estou Afirmando Nada Só estou Dando informações Novas Aí Para vocês E Acho que Essa é a última Parte Por enquanto Acaba assim Sem desfecho Não sei se A polícia Tinha falado Antes Deixa a polícia Trabalhar Mas já passou Um bom tempo É E eu não sei Mais se vão Dar continuidade Se vão arquivar Lá Porque tem Todo dia Muita coisa Acontece Está sempre Acontecendo Coisas desse tipo E a polícia Tem muitas Coisas Para estar vendo Lá E não pode ficar Uma coisa Só claro Que tem que Resolver E até o final Do caso É Mas Pelo jeito Fizeram isso De uma maneira Que está Difícil mesmo Conseguir dar Um passo A frente Talvez Não tenha Não consigam Chegar A mais Pistas Não sei Pessoal Só estou Falando Coisas Soltas Aqui Não é Para ninguém Tirar Conclusão Só para vocês Saberem Alguma coisa Que vocês Têm Piantado E aí Alguma novidade Não tem Novidade Pessoal Só tem Coisas Que apareceram Por aí Que fazem A gente Pensar É É isso Pessoal E assim Fecha Se a gente Finaliza Essa sequência De vídeos Infelizmente Sobre William Sem Conclusão Sem Saber É E agora Com uma dúvida Né Que deixaram Várias dúvidas Que ficaram Na nossa cabeça De duas histórias Que apareceram Quem conhece Ele Quer acreditar Né A gente quer acreditar Continuar acreditando Na pessoa boa Que ele era Ou que ele é Mas Já passou Bastante Tempo E Sobre Ele Estar Com a gente Ainda É Está Difícil De A gente Acreditar Né E esse Outro Caso Lá Caso Ele tenha Se envolvido Com coisas Erradas O fato De Algo Ter Acontecido Com ele Do Sequestro Né Não É Uma Coisa Que Vai Mudar O Eu Vou Dizer É Difícil Falar Essas Coisas Sem A gente Botar Opinião E Falar Claramente O que Está Pensando Para Não Ter Problema Com Nenhum Lado Nem Com Outro É Vocês Não Olhem Me Pedindo Essas Coisas Aí Mas Assim Uma Coisa Não Justifica A Outra Ele Ter Feito Coisas Com Que Aconteceu Com Ele As Duas Coisas São Ruins É Isso Que Queria Falar As Duas Coisas São Ruins Caso Mesmo Que Ele Tenha Feito Coisas O Que Fizeram Com Ele Também Não É Bom Nada 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 Disso É Bom E Nada E O Que Essa Coisa Do Que Ele Fez Também Não É Confirmado Eu Não Sei Eu Não Estava Lá Quando Aconteceu E Também Sobre O Que Como Está A Situação Dele Agora Também Não Tem Como Afirmar A A Seu Que Aconteceu Exatamente Mas Tudo Nos Leva Acreditar No Pior Sobre O Que Aconteceu Com Ele Infelizmente É Não Tô Aqui Pra Entristecer Família Não Vou Compartir Esse Vídeo Pra Família Só Tô Botando Aqui No Canal E Pronto É Eu Só Dio Que Eu Torço Ainda Por Essa Pequena Esperança Dele Estar Bem E Dele Não Ter Feito Nada De Ruim Porque Ele Era Meu Amigo Né E Ele Era Muito Puro Assim Comigo Pelo Menos Passava Isso E Me Ajudava A gente Conversava Legal Pra Caramba É Isso Eu Torço Pilo É Melhor Ainda Mas Acho Que Fiquem Pensando Aí Só Não Tenho Mais O Que Passar Pra Vocês Então Por Favor Não Perguntem Mais Sobre Isso Né Não Que Eu Tenha Deixado De Me Importar Me Importo Mas Eu Não Tenho Mais O Que Falar Pessoal É Só Isso Tá Bom Espero Que Vocês Compreendam Não Tem Mais O Que Falar Se Vocês Me Perguntarem E E E E William Eu Não Mas Se Continuar Como Tá Que Eu Acredito Que Vai Ser Não Vai Sair Mais Vídeo Sobre Isso Pessoal Então É Espero Que Tenhamos Um Começo De Ano Melhor Tem Notícias Boas Pra Essa Coisa Do Coronavírus É Outra Coisa Ruim Mas Estão Saindo Vacinas Que Esse Ano Seja Melhor É E Isso Valeu Pessoal